É isso aí galera, último dia, dando um dos meus últimos rolezinhos aqui, que pena né, hora de ir embora, voltar pro Brasilzão, maravilha! Olha, o país da passeata gay, da marcha da vadia, marcha da maconha, esse é o país das maravilhas, confesso pra vocês que chega a ficar até arrepiado de lembrar que eu tenho que voltar pra esse lugar viu? É o povo que luta por direito estúpido e não luta pelo básico né, que é o direito à saúde, à qualidade de vida, à condição de poder ter o que quiser, de poder adquirir o que quiser, É um país que adota medidas protecionistas né, pra proteger aí, entre aspas, o nosso mercado e quem no final leva pra dentro é o próprio povo brasileiro, é o povinho que ontem ficou assistindo o Neymar, toda sua glória né, toda sua glória, viva o Neymar, parabéns pra ele né, é, parabéns pra você bobão que tá aí ó, Sem um carro legal, sem um carro seguro, ganhando uma mixaria e dando pulos de alegria, quando seu time de futebol preferido ganha né, tá feliz, tá contente, é isso mesmo, que a manipulação de massa quer, é, te dá um pouquinho de alegria, se bem que o circo hoje tá ficando caro hein, é, tinha cambista vendendo ingresso no último jogo Brasil-Inglaterra, aí no Rio de Janeiro, Por 800 reais, e teve babaca pagando 800 reais num jogo, num ingresso pra jogo, viva o Brasil, viva esse povo ignorante, sem educação, parabéns pra vocês, né, é, não vejo a hora de me mudar definitivamente pra cá viu, não vejo a hora de chutar o pau da barraca e não voltar pra essa merda nunca mais, Pô DG, não fala assim do seu país cara, pô, não pode falar assim do seu país, aqui ó, eu falo o que eu quiser, eu penso da forma que eu quiser, eu não sou obrigado a pensar igual a, a você, se você tá satisfeito meu amigo, Então o foda-se é seu, porque eu não tô não, tá, eu queria ter o direito de rodar num carro desse aqui ó, um preço bem mais em conta, sabe quanto custa um carro desse aqui? Um Chevroletzão desse aqui, cruz, completão, seis airbags, é, controle de tração, é, ABS, ar-condicionado, direção elétrica, a, som, é, via satélite, né, o rádio via satélite, tudo! 20 mil dólares, o DG, só 20 mil, só 40 mil reais, meu amigo, não faz essa conversão não, essa é a conversão burra, vamos fazer a conversão direito, é como se o carro custasse 15 mil reais, tá, por aí, vamos poder olhar a renda do americano, Quanto que ele ganha, por sua hora de trabalho e a conversão real, eles recebem em dólar, coisa de 15, 12 mil reais, seria o equivalente a isso, porque se você trabalha aqui, olha só a curva, olha, olha só, aqui ó, você faz a curva, a curva joga você pra dentro da curva, bem projetada, engenharia, né, e aí, você tem condição de ter bons carros, Olha esses carros aí na frente, que são sonho no Brasil, Cadillac, SRX, Infiniti, G37, qualquer pessoa, tem um carro bacana aqui, galera, qualquer pessoa, é, encontrei com os guris aí, os jovens aí, os brasileiros que moram aqui, trabalham duro, trabalham atendendo em padaria, trabalha, né, sei lá, um tipo de serviço mais pesado, e os camaradinhas tem o que? Nissan, Nissan 350Z, BMW, Audi RS4, e você no Brasil aí, trabalha pra caramba pra quê? Ah, você comprou o seu carro do sonho? O seu Mille Fire? Ah, bom pra você então, tá satisfeito com o Brasil? Pessoal, vocês precisam conhecer um pouquinho de primeiro mundo, pra vocês terem uma noção do lixo que a gente mora, somos maltratados, entendeu? Todo mundo aqui pode comprar o seu carrinho bacana, todo mundo pode levar, trocar o pneu do seu carro, ó, meu pneu tá gasto, chega na loja e troca os quatro, meu amigo, no Brasil você tem que dividir em dez pagamentos, e ganhar um brinde, ganhar um, não sei o que é lá, um tablet, não sei o que eles dão de brinde hoje em dia, hoje aí, é brinde, eu não quero brinde, porra, eu quero um preço justo, é isso que eu quero, eu quero que essa porra dessa Dilma, pudesse mostrar que o governo não é só pra pobre, não, é pra todo mundo, todo mundo tem que evoluir, o país crescer, todos tem que crescer, é um tal de socialismo, os defensores do socialismo, que defendem o socialismo atrás de um PC da IBM, acho que nem IBM tem mais, né, atrás de um PC, usando a internet, usando a sua rede Wi-Fi com senha, o cara é socialista, mas não compartilha a sua internet não, ah, no bolso dele tem um iPhone, é, o iPhone tem a capinha do Che Guevara, é tudo a ver, né, é tudo a ver, o Che Guevara é com, com o iPhone, é, maravilha, povo hipócrita, vivemos o capitalismo, e o capitalismo gera crescimento, conhecimento, pra todo mundo, pra toda a nação, essa porrada de imposto, que a gente tem nesse lixo de país, não temos assistência médica, correta, ah, pessoas morrem nos hospitais, medicamento com imposto, imposto alto em medicamento, coisa que nem deveria existir, dificuldade em todo tipo de acesso, uma infraestrutura, infraestrutura nojenta, olha só o pavimento aqui, galera, eu tô falando de uma cidadezinha, é, costeira, que nem, sabe, nem ganha tanta grana assim, com turismo, mas tá aí, ó, tudo assim, ó, tapetão, ó, tapetão, meu amigo, tem polícia pra caramba, e essa porra desse país aí, que queria foder os policiais, que era ainda foder os policiais, da operação que pegou aquela porra, daquele, tal de matemático, né, hoje não soma mais nada, a polícia fez um trabalho bacana, com o helicóptero, sentou tiro no cara, operação cinematográfica, top, ah, algumas pessoas correram risco, correm, na guerra é assim, meu amigo, todo tipo de operação tem risco, alguns morrem, alguns não, ainda bem que ninguém morreu, quem morreu foi o bandido, filho da puta, tá morto, só que aí no Brasil, querem foder o cara, aquela filha da puta da Rede Globo, ela quer foder o cara, fazendo matériazinha com os experts em segurança, aqui, ó, pra eles, que eles metidinha a conhecer pra caramba, e aí, aqui, sabe o que acontece quando um policial pega um bandido, senta o dedo, mata, condecorado, meu amigo, condecorado por bravura, no Brasil, toma a arma dele, tira ele da função, ó, você vai responder o processo aí, você tá fudido, a pica agora entrou pra dentro das suas nádegas aí, foda, né, galera, é lamentável, é triste ver esse tipo de coisa, viu, triste, Ah, onde é que a gente vai parar se continuar assim, viu, policial não tem valor, marcha da maconha, marcha das vadias, marcha da puta que te pariu, e o direito mesmo que a gente deveria ter, que é o conforto, ao lazer, a vida, a qualidade de vida, a ter o direito, né, de ter o que quiser, poder curtir alguma coisa bacana, eu quero ter uma televisão legal, eu vou no supermercado, compro, eu quero um videogame pro meu filho, eu compro um videogame pro meu filho, eu quero um jogo original, eu vou lá e compro um jogo original pro meu filho, eu preciso trocar meu carro, eu preciso dar manutenção no meu carro, eu dou, independente se eu sou um trabalhador com salário baixo aqui, mas eu consigo programar pra ter as coisas e viver com uma certa qualidade, no Brasil nem você formado, ganhando um bom salário consegue se dar bem, só quem mexe com coisa errada no Brasil se dá bem, né, isso eu tô falando de maneira genérica, né galera, maneira genérica, claro que muitas pessoas se dão bem, de forma honesta, de forma tranquila, mas no Brasil, meu amigo, como é difícil, né, é isso aí galera, desculpa o desabafo, tinha que falar um pouquinho, mas é o que, né, contra fatos, não existem argumentos.